Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Vota o sim. Em nome dos direitos da população LGBT, do povo negro exterminado nas periferias. Em homenagem ao povo trabalhador que hoje está nas ruas resistindo contra o golpe. Contra aqueles que se utilizam da educação para doutrinar e assadear nossas crianças. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, para o Brasil acima de tudo. Ficou muito claro para a sociedade brasileira qual é a aliança pelo impeachment. Que une corruptos, torturadores e traidores amados. Eu sou brasileiro. Este processo de impeachment não está sendo realizado por conformidade com a Constituição. Em se consumando o impeachment nesses moldes, efetivamente haverá um erro. Este impeachment não nasceu no Congresso Nacional. Este impeachment nasceu nas ruas. Porque golpe é vencer uma eleição mentindo a um país. Nós chegamos num ponto que já tem dia e hora para a presidenta sair. Porque o jogo de cara está marcado. Nós estamos não faz de conta. Já está dado o resultado. Como assim? Quanto tempo a gente tem que resistir? Eu estou aqui porque eu sou brasileira. Na condição de apaixonada pela Constituição Federal que o PT assinou. É para delimitar onde ele está. Pronto. 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 Pronto.